Olá, minhas crianças, meus amados alunos, professora Isa de volta para que possamos hoje trabalhar com língua portuguesa. Dentro dessa disciplina de hoje, nós vamos trabalhar uma atividade coletiva, revisão. Para que possamos trabalhar essa revisão, eu vou dar alguns dois minutinhos para vocês, abrir o livro de vocês na página 86 e juntos vamos trabalhar. Corre lá e pegue seu livro e abra na página 86 que eu estou aqui aguardando. Vamos lá! Pronto, todo mundo de livro aberto na página 86, aonde está mais atividades. Acompanhe-me, por favor. Número 1, complete as frases com a expressão mais indicada entre parênteses. Letra A, tem aula de capoeira hoje, meu irmão ou meus irmãos? Tem o acento aí, então é o que? Meus, né? Irmãos. B, tem brinquedos novos, o tem aí está sem acento, então o parque de diversão ou os parques de diversão? Muito bem, lembra da nossa regrinha, tem sem acento, frase no singular, então o parque de diversão. Na letra C, tem que se unir em busca de paz, tem com acento, então o verbo aí, a palavra aí tem que estar no plural, os países. D, acalme-se, pois tem solução, o seu problema ou seus problemas? O tem está sem acento, seu problema. E, não tem preguiça de ajudar e arrumar a sala de aula. O aluno do quinto ano ou os alunos do quinto ano? O tem está com acento, então são os alunos de quinto ano. Dois, complete as frases com a expressão mais adequada indicado entre parênteses. Letra A, está entre parênteses. Minha casa fica muito animada quando vem com acento, então palavra no plural. Os primos. B, vem da Amazônia. Letra este produto ou estes produtos, se está acentuado, estes produtos. Na letra C, vem amanhã, está no singular. Então, meu tio, quando vem me visitar? Você ou vocês? Vem sem acento, você. Três, observe a cena e leia a legenda a seguir. Observe o que está acontecendo aí na legenda. É um time de futebol que precisava de mais gols para a classificação, mas não conseguiu fazê-los. Agora, complete as frases abaixo com mais ou mais, conforme o emprego dessas palavras na legenda acima. Letra A, nosso time jogou muito bem, mas ou mais, as adversárias tinham mais ou mais, garras. Então, no primeiro espaço, mais. No segundo, mais. B, a treinadora disse que os atletas precisavam de mais ou mais, treino, mais, né? Mais treino. C, a torcida reclamou porque queria mais ou mais, tempo de acréscimo, mais. D, a treinadora está confiante para a próxima partida, mas ou mais? Mas, admitiu que será um jogo muito difícil. Se você colocar mais aí, admitiu, né? Então, mais de intensidade. Lembra que a professora falou sobre isso para vocês? Letra A, reescreva cada frase abaixo, substituindo a palavra em destaque por mais ou mais. Letra A, temos que conversar menos para terminar a tarefa. Então, temos que conversar mais. Se conversar mais, não vai terminar mesmo, né? Mas, tudo bem. É só um exercício. B, minha irmã vem de roupa usada, porém, muito conservada. Então, no lugar do porém, você vai usar mais. Minha irmã vem de roupa usada, mas muito conservada. Nosso time tem menos vitórias no campeonato. Nosso time tem mais vitórias no campeonato. Ontem, fui à sua casa. Contudo, você não estava lá. Veja aqui, o porém e o contudo, nós podemos substituir pela palavra mas. Ontem, fui à sua casa, mas você não estava lá. Nesses dois exercícios, tem a palavra porém, que você substituiu por mas. E tem contudo também, que você substituiu por mas. Lembra que quando eu avisei para vocês, quando aparecem essas palavras, eu posso usar uma ou a outra. Se está mais, eu posso usar. Contudo, e posso usar também, porém. Cinco. Reescreva as frases abaixo, substituindo os termos destacados por mal com L e mal com 1. Lembra da regrinha? Então, vamos lá. Letra A. Assim que Carlos chegou, começou a chover. A frase vai mudar um tanto quando. Mal, Carlos, chegou, começou a chover. Esse mal aí, é mal com L. Manuel, está bem de saúde. A regrinha de bem, o contrário de bem, mal. Mal com L. Manuel, está mal de saúde. Você escolheu um bom. Lembra que bom eu substituo por mal com U. Então, você escolheu um mal. Momento para vir aqui. D. D. Fábio escolheu bem a roupa para hoje. Então, Fábio escolheu mal com L a roupa para hoje. Vamos fixar bem esse mal com U e mal com L. Faz um quadradinho, corta um papel, coloca mal com U e o significado na frente, mal com L e prega no seu guarda-roupa. Tá bom? Seis. Assinale as alternativas em que o emprego da palavra mal e mal está correto. Letra A. Bruna estava passando mal com L. Correto. Pode assinar lá. B. O estado de saúde dela não é tão mal assim. Mal com U. Está correto também. Empregado de forma correta. Estude bastante para não ir mal na prova. Esse mal aí não está correto. Então, não marque. Sete. Aponte a única alternativa correta. Letra A. Nesse restaurante, como-se muito mal. Está correto. Felipe não é um mau aluno. Não está correto. Aquele lago cheira mal de tão poluído. Não está correto. Então, a letra A é a correta. B. Doi. Oito. Agora, reescreva as frases que você não assinalou na atividade anterior, corrigindo-o. Então, vamos lá. Felipe não é um mau aluno. Esse mal com U. Aquele lago cheira mal, mal com L. De tão poluído. Nove. Assinale as frases abaixo e de acordo com o tempo expresso em cada uma delas. Complete com A. Só A, artigo. Ou A, o verbo haver, com H. Então, letra A. Dois anos que eu não vejo meu irmão. Há dois anos. Então, faz dois anos. A com H. B. Minha mãe saiu há pouco, mas voltou daqui há pouco. Então, minha mãe saiu há, faz pouco. Então, A com H. Mas voltou daqui há, faz pouco. Há pouco. Há sem H. As aulas começaram daqui há uma semana. Há sem H. De cinco anos, tínhamos um bairro cheio de árvores. Daqui há cinco anos, talvez exista pouco verde nele. Então, primeiro A com H e o segundo A sem H. E. Há poucos minutos, ele esteve aqui. Então, A com H. Certo? Você viu que a professora substituiu o A com H pelo faz. Quando eu posso fazer isso, eu uso A com H. Quando eu não posso, eu uso A sozinho. Verifique o que cada interabalho indica. E complete a cruzadinha com a interjeição correspondente. Número um. Uma interjeição de dor. Qual seria? Ai. Pode ser? Então, ai ou ui também pode ser. Desejo. De desejo seria o quê? Tomara. Tomara que você ganhe o prêmio do Mega Sena. Espanto e nojo. Credo. Advertência. Atenção. Pedido de silêncio. Espaço e nojo. Credo. Advertência. Atenção. Pedido de silêncio. Dúvida. A. Um. 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 Né? E felicidade. E alegria. Opa! Então, fizeram? Você pode baixar o vídeo. Você pode pausar ele. E concluir essa atividade. E estudar. Não esqueça dessas regrinhas importantíssimas. Por isso, hoje a professora veio fazer com vocês para reforçar o uso do mal, do mal, do vem, do vem, do tem, do tem, do ai, do ar. Tá certo? Por isso que a professora hoje fez essa atividade com vocês. Ok? Espero que vocês tenham curtido bastante. Um grande beijo. Até a próxima aula. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.